Estamos aqui no garimpo de ouro vivo. Qual que é o seu nome? Antônio? Milton, o seu? O seu Antônio está mostrando para a gente como é a extração do ouro. Ele joga aqui o minério aqui, a rocha. Ele já foi puído na moideira, mas ele põe mercúrio. Vai separando a placa de bronze que ele estava explicando. Nossa!